Ah, já perdi, galera. Tá muito difícil, véi. Vai, não, vai, não. Você consegue. O último terão o primeiro. Caramba, gente. Tá muito difícil, véi. Pisa em todos. Pisa em todos. Oi, gente. Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje um vídeo especial que a gente nunca fez aqui no canal. Nunca fez mesmo. A gente fala isso, às vezes, ironicamente. Mas hoje é real. É vídeo de dança. Eu já não gostei porque Rafael está aqui com a gente. E Rafa é dançarino. Eu falei isso aí na minha vida. Mas a consciência da dança mora em você. Ô, Rapinha, a gente vai jogar de duplo ou individual mesmo? A gente pode fazer um individual. Encontrar os dois melhores para a final. Os dois melhores para a final, a gente está aqui. Olimpíadazinha mesmo. A gente está na vibe das Olimpíadas. 5 e 2 e 7 e 9 e 10. Tá, vamos tirar o nosso dedo? Vai. 7 ou 9? 7 ou 9? 7. 7. 7 e 7. Ai, não. Eu não queria dizer. Ah, força, força, força. Entendi. Eu contra a Camille, frico de corrente. É. É os dois. Nós dois. Aí o melhor dos dois vai para a final. Com alguém de você. Olha. Gente, eu sou ruim nisso. Eu fiz o teste aqui, agora foi horrível. Amigo, eu nem fiz o teste. É, ninguém fez o teste. Só vocês. Já está na desvantagem. Ai, meu Deus. Primeiro estagiário. Ai, ai, ai. Eu estou nervosa por você. Pegue do cordeiro. Ready? Dance, dance, dance. Não foi. Super não foi. Vai, Camille. Sai do parceiro. Perfect. Great. Good. Gente, eu não tenho. Eu não tenho. Quem é esse homem ali no meio da tela? Ai. Sai daí, garopim. Que feio o homem do nada. Ai, gente, não está indo. Olha, está indo rápido, hein. Está indo rápido para caramba. Nossa, é muito difícil. Ai, vai. Great, great, great. Pelo amor de Deus. Gente, não está indo. As novas contratadas de parede. Está assim, ele só some lá em cima se tudo é perto. Entendi. É, Camille. Isso, acelerou. Tá, Camille está com tudo, galera. Acelerou, velocidade 2, a dança do creme. Eu estou acelerando, consigo ver 2. Vai, vai, vai. Camille, está no nível 0, Camille. Mas o mate está no 1. Ai, meu Deus. Como é que eu ganho isso? Cara, do nada ele acelera. Acelera. Ó. Uou. Ó, agora, amiga. Fica pisando nesse muito. No esquerdo, muito. Ai, esquerda, frente, para trás, não. Olha lá os pandas lá atrás. Ai, não foi. Esquerda, direita. Cara, esse cara ali atrás, gente, Rafa, o que é aquele cara? O ritmo dele ali está ótimo. Cara, o ritmo dele está todo empolgante. Ai, não estou morrendo, não. Acabou. Eu estou com cãibra. Win. Lose. Win. Quero ver vocês, então. Ai, eu não estou com roupa de dança. Estamos na balada, estamos na balada. Segundo stage. Vamos, amigo. Vamos por tudo. Head. Head. Here we go. Querida, direita. Simbaba. Chuma. Não, 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 não. Que maluca. Pegue a link da descrição. Ai, está caído, está caído. Segura, segura. Vai no bolso, ó. Vai, eu vou segurar. Vai, se joga. Estou caído. Eu estou aqui segurando o microfone da Bruna. Sim, é sobre isso. Vai. Marvellous, tem aqui, hein. Marvellous, French. Ai, 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 muito rápido. Pisa, 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 pisa. Piscina barata. Ai, estou cansando, estou cansando. Não vai dar para isso, não, galera. Ai, que dói. Pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Ai, pelo amor de Deus. O Gegê está todo sereno aqui, está derra, hein. Rafa, não vale, não vale. Eu estou errando para a garota também, amiga. O Rafa, o Rafa é... Ó, agora, ó, agora. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera, pera. Pula, pula. Aham. Pula. Vai, vai, cara, vai. Pô, o Felicão não quer dar bom nisso. Ready. Great. Good, good. Great, great, good. Great. Almoço, almoço. O que é almoço? Quase. Quase lá. Ah, tá, tá. Tô, sou bem almoço. Ó, agora, agora, os dois, os dois. Isso, cara, ó, tem eles. É um ok, que nós estamos com isso. Perfeita. Calma, né, Edges. A Bruna ganhou. Eu ganhei. Acho que tu ganhou, Bruna. Loser. First stage. Gente, eu tô com medo, não vai mentir, não. Minha calça tá pra cair. Esse é que, ó, basic. Esse é super hard. Are you ready? Por de Deus. Ready, go! Ó, ó. Ready, go! Pode vir, pode vir. Não, agora eu vou focar, agora eu vou focar. Ó, os bonequinhos estão com tudo. Vamos, Camille. Caramba, parece que tá mais rápido. Eu não consigo. Amiga, só... Gente, ele vai errado. Baixa, se você vai pra trás. Baixa, se você... O que que você tá fazendo, Camille? Camille, vambora. Olha aqui, dois. Show. Com a pressãozinha psicológica. Tá muito rápido. Agora sim, baixa junto. Vai, gente. Aqui, agora vem. Gente, eu não tô assimilando a visão. Vamos, gente. Vamos, time, é bronze, é bronze. Pisa, pisa, pisa. Não, solta. Caraca, a Cavalei fez o... Agora sim, acima. O que foi? Direita, em cima e embaixo. O Camille. Não, eu tô com as coisas que âncora. Tá pela do TV no meio do meu, só vai. Você é o pai. Baixa, baixa, cima, cima. Baixa, lado, cima. Baixa, lado, lado. Rápido, rápido. Ele roubou um pouco, meu. Vamos ver. Cliris. Tchau. O que será? Quem ganhou? Eu, né? Eu acho que você ganhou. Óbvio que não, né, cara? O que eu ganhei foi a batista da... Rafael! E o bronze foi para o Rafa Winger. Isso aí, Brasil, representou. Boa sorte. Que vence a melhor. Que vence a melhor. Ué! Vamos! Up, up! Lado, up, baixo. E o cara tá fazendo mó botão só. Wait, wait, through. Uh, uh, raise. Boa. Ai, gente, ele não tá funcionando. Ó, eu tô apertando. Tá super sincronizado, gente. Vamos com tudo. Ah, eu tô diferente. Tá muito bom, tá bem. Tá muito bom, gente. Tá muito bom. Vamos bater o nosso pensourando nesse momento. Pá, 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 pá. Não pode... Não. Atrás, 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 atrás. Isso, pra cima. Esquerda. Ai, entretanto. Lá, 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 lá. Marvelo, marvelo! Marvelo. Marvelo. Tem que ter animação na competição. Gente, tá mais rápido. O sangue. Basta o sangue. Ai, já perdi, galera. Tá muito difícil, velho. Vai, não, vai, não. Você consegue. Os últimos foram os primeiros. Caramba, gente, tá muito difícil, velho. Pisa em todos, pisa em todos. Vai, só uma menina pra você ver no meu corpo. Pisão, pisão, pisão. Tá aqui, pisão. Caraca. Lacrou, lacrou. Pisa menos. Ó, pisão, ó, pisão. Garota, pisa menos. Ó, pisão da gata. Vai, vai, vai. Eu que tô indo. Pisão, pisão, pisão da garota. Vai. Pisão de novo, pisão de novo. Pisa nela. Olha, ele consegue. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Pula, 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 pula. Pula, pula, pula. Cara, tem perna, pois não, matou. Pisa, 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 pisa. Great. Pisão, pisão. Pisão de novo. Pisão da gata. Marbelous. Caramba, parece que não acaba nunca, velho. Acabou, acabou. Pisou muito, pisou. Pisou, pisa. Ui, ui. Vai, Rafinha, em primeiro lugar, Mateus, Marinho. Nosso ouro brasileiro, nosso ouro. Nosso ouro carioca. Nosso corpinho de atleta. Em segundo lugar, Bruna Gomes. Em terceiro lugar, Rafael Vicente. E nossa americana, Kamali Amway. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece que aqui do lado tem outros dois pra te assistir. Deixa o teu like que é super importante e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Agora aqui, ó. O Matho foi aqui, ó. Tem que botar aqui, sabe? Vai, sim. Prata, garota, sai da minha bota. Rasgou a minha f***. Kamali, só não ganhou porque a gente é funk. Quem vai? Quem vai? Não consigo, gente. E quando mete aqui, assim, ó. Que vai no tapete todo. E vai nos dois e ganha. E ganha a competição. Cara, a gente vai usar as forças. Quem vai? Quem vai, mano.